Quer investir em um freezer vertical, mas não faz ideia de qual escolher? Para ajudar você, nós do Comprou Avaliou fizemos vários testes até chegar na lista dos 5 melhores freezers verticais do mercado atualmente. Mas antes de conhecer o Top 5, lembre-se de se inscrever e dar um like. Isso nos ajuda a trazer mais guias todas as semanas. Começando pelo quinto lugar, nós temos o Consul CVU 18GB. Para quem procura por um freezer vertical bom e barato, nós indicamos esse aqui. Com capacidade de 121 litros, esse freezer é ideal para sua cozinha, oferecendo amplo espaço e compartimento especial para gelo e picolés que garante a consistência perfeita. Além disso, a prateleira para pratos prontos é perfeita para armazenar embalagens de congelados e refeições prontas. Enquanto o gavetão de frutos do mar oferece um diferencial para armazenar esses itens de forma organizada e eficiente. O freezer é vendido entre R$ 2.151 a R$ 3.041,00 e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Indo para o quarto lugar, nós apresentamos o Electrolux FE27. Se você está em busca de um freezer vertical de 234 litros, essa é a escolha perfeita. Com um amplo espaço interno, sua organização é facilitada por prateleiras basculantes que deslizam para o acesso fácil aos alimentos, além de três grandes gavetas que permitem separar e visualizar os itens de maneira prática. Sua limpeza é simplificada pelo dreno, que facilita o descongelamento ao escoar a água acumulada, garantindo a higiene e durabilidade do aparelho. O modelo é vendido entre R$ 3.298 a R$ 3.852,00. Em terceiro lugar, nós temos o Filco PFV300i. Esse é o melhor freezer vertical inox que você vai encontrar. Com 232 litros de capacidade, ele pode ser usado como freezer ou refrigerador, ajustado via controle de temperatura mecânico. O dreno facilita o descongelamento e as rodinhas permitem fácil movimentação. Além disso, inclui um cesto aramado para organização adicional, Painel Touch Sistema Frost Free para degelo automático e oferece excelente aproveitamento de espaço. O freezer é vendido entre R$ 4.838 a R$ 5.746,00. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Seguindo para o segundo lugar, nós temos o Brastemp BVR-28MK. Esse, com certeza, é o melhor freezer vertical Frost Free para você. Com prateleiras de vidro temperado, acabamento Evox contra ferrugem e capacidade de 228 litros, este freezer oferece excelente visibilidade interna e fácil limpeza. Dois em um, sua tecnologia Flex permite transformá-la em geladeira conforme necessário. E o painel de controle externo proporciona ajuste fácil da temperatura ao toque de um botão, tornando sua rotina ainda mais prática. O eletrodoméstico é vendido entre R$ 5.830 a R$ 6.208,00. Para ocupar o primeiro lugar, nós trouxemos o Console Slim. Mas se o que você quer investir em um freezer vertical custo-benefício, essa é a melhor opção. Entregando espaço e praticidade, o modelo possui 5 cestos deslizantes que facilitam o manuseio, além de contar um compartimento extra frio para gelo e picolé, e gaveta para deixar seus frutos do mar organizados e conservados. Compacto, o eletrodoméstico tem capacidade de até 142 litros e compartimento de sobra para tudo o que você desejar conservar. O freezer é vendido entre R$ 2.418 a R$ 3.599,00, mas clicando no link da descrição você vai pagar abaixo desse valor. Qual desses freezers você está pensando em comprar? Conta pra gente aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um freezer vertical. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores, dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Não esqueça de compartilhar.